Levando em consideração as disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre as certidões do registro de imóveis, julgue o item que segue. A certidão de inteiro teor, também conhecida por certidão de matrícula, será fornecida quando o interessado requerer a cópia reprográfica ou digital da matrícula do imóvel arquivada na serventia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 956. A certidão de inteiro teor, também conhecida por certidão de matrícula, será fornecida quando o interessado requerer a cópia reprográfica ou digital da matrícula do imóvel arquivada na serventia.